Muito bem, Vadir. Então, aproveitando que você falou em guerra, então, eu tenho opinião sobre a guerra, mas a nível, agora, literal, a nível internacional. A gente testemunhou na última semana o acerramento dos conflitos no Oriente Médio. Israel atacou complexos de embaixadas do Irã, em Damasco. Na Síria. Produziu aí uma série de debates na comunidade internacional, na ONU, condenações. E depois o Irã retaliou com uma série de ataques por drones, embora localizados, nem matou nenhum israelense, mas, enfim, você tem esse fato aí que acabou gerando críticas ao governo Lula, porque o governo Lula não teria condenado os ataques do Irã e Israel. É uma repaliação, mas como é que você está vendo aí o conflito agora em Israel-Gaza e a posição do governo Lula? Olha, Miguel, são essas assimetrias, essas seletividades que existem nas relações internacionais. E o Irã, todo mundo deve lembrar disso, faz parte aí da lista dos países do mal, dos países que são demonizados. A um Israel assassinar oficiais iranianos e taxá-los de terroristas, pronto, está justificado. A terrorista tem que ser morta mesmo, tem que ser assassinada. E a retaliação do Irã, que cá para nós, até agora eu não entendi direito essa retaliação, foi quase que, foi um pré... Israel foi avisado, talvez pelo próprio Irã, que haveria isso. Não se tem notícias de vítimas dessa retaliação por parte de Israel. Então é isso, Israel tem uma carta branca, age de forma impune, no genocídio ao povo palestino em Gaza e nas suas relações com os países do Oriente Médio. O que Israel faz, está feito e está justificado. Hoje se tem notícias de que assassinaram, Israel assassinou dois comandantes do Hezbollah, no Líbano. Ou seja, Israel se comporta de uma maneira de quem quer a guerra, de quem quer escalar a guerra. Quer envolver seus aliados no Ocidente numa guerra que pode descambar para uma guerra mundial. É assim que eu vejo. A ONU absolutamente impotente, a ONU efetivamente não consegue impor regra nenhuma nas relações internacionais, quando envolve Estados Unidos, envolve Israel. A lei só vale para os outros, só vale para o... para o Irã, só vale para o Iraque, só vale para a América Latina. Estados Unidos e Israel fazem o que bem entendem no plano das relações internacionais. O que nós estamos vendo é isso, uma matança generalizada, uma matança genocida na faixa de Gaza, por parte de Israel. Por mais que a ONU já tenha votado resoluções, vai votar de novo aí um cessa-fogo, parece que na sexta-feira, Israel vai obedecer. E Israel protagonizando uma escalada no Oriente Médio, que pode escambar para uma guerra. uma terceira guerra mundial. Esse é o quadro que nós estamos assistindo. É, e a gente tem notícia ainda também de que Israel usou um sistema de inteligência artificial para matar palestinos e que foi simplesmente ligar ao automático ali. Um sistema completamente desconectado de qualquer julgamento. é um momento muito grave que a gente vê isso. Para nós estamos, como é que você vê isso? Essa questão. Vamos terminar aqui a nossa live com o uso da inteligência artificial pelo Exército de Israel. É evidente que gera um debate já sobre a ética na inteligência artificial, que é, na minha opinião, evidentemente, que isso deveria ser proibido terminantemente, o uso de inteligência artificial para matar pessoas indiscriminadas, assim como já é proibido o uso de armas químicas e armas biológicas. Mas o que você acha dessa questão aí? Bom, você... você já deu a minha resposta. Isso é algo que a ONU deveria estar cuidando. Mas é isso. A ONU não tem força para impor, para impor rigoradamente nada quando se trata de interesse de Israel e dos Estados Unidos. E isso é grave e extremamente preocupante, que pode ser a tônica daqui para frente, a utilização da inteligência artificial para promover genocídio, para promover matança. No mínimo, a ONU, tentar cumprir minimamente o seu papel é aprovar um regramento em relação a isso, proibindo a utilização da inteligência artificial nesse sentido. Mas, enfim, é um quase desalentador. Mas o que nós temos que fazer é continuar denunciando, resistindo, enfim. Mas há países que têm carta branca e há países que são demonizados. Assim funcionam as relações internacionais. Muito bem. Vadir, então, última pergunta ainda nessa onda da política internacional, porque a gente viu uma declaração agora do governo americano que vai aumentar as sanções contra o Irã. Eu falo isso porque o Brasil acaba sempre pagando um pato, porque o Brasil tem grandes relações comerciais com o Irã, com todos os países. Então, toda vez que os Estados Unidos inventam de sancionar algum país em qualquer lugar do mundo, acaba prejudicando países como o Brasil. Não tem nada a ver com isso, porque a gente tem negócios com o Irã. O Irã é um grande comprador de frango brasileiro, de vários produtos. e apesar da exportação continuar, sempre atrapalha, porque eventualmente alguma empresa brasileira que também faz negócio com os Estados Unidos já não pode fazer negócio com o Irã, senão vai ser prejudicada. Como é que você vê essa questão das sanções econômicas que agora estão por toda parte? O mundo nunca, aliás, em muito tempo não tinha tantas sanções, nem sei se houve um momento com tantas sanções econômicas para lá e para cá. Como é que você está vendo essa política internacional agora? Não, Miguel, é isso. Esse quadro em que existe que os Estados Unidos estabelecem que há países que integram o eixo do mal, então, esses países eles sofrem todos os tipos de retaliação todos os tipos de sanção que as potências econômicas capitaneadas pelos Estados Unidos podem infligir. E nós sabemos, a história mostra, que essas sanções elas penalizam a população desses países e penalizam os países que não têm nada a ver com conflito, como você mencionou, o Brasil, por exemplo, penaliza os países que fazem negócios com os países do chamado eixo do mal. Então, mais uma vez, se estabelece essa simetria no plano das relações internacionais e que quem vai pagar o preço é quem não tem nada a ver com isso. São os povos, as populações desses países e os países que com eles têm negócios. Assim funciona esse jeito mais forte.